Deus está aqui nessa igreja Você que escolheu esse caminho, você não está sozinho Está com você Então pode glorificar o que aqui está, é dono do poder Então pode glorificar o que aqui está, é dono do poder Se foi Deus que te escolheu, para ser um vencedor Ele garante a vitória, Deus que luta com amor Levante a cabeça, Deus contigo já falou Vence, irmão, essa batalha, em nome do Senhor Vence, irmão, essa batalha, em nome do Senhor Você que escolheu esse caminho, você não está sozinho Está com você Então pode glorificar o que aqui está, é dono do poder Então pode glorificar o que aqui está, é dono do poder Se foi Deus que te escolheu, para ser um vencedor Ele garante a vitória, dos que lutam com amor Levante a vitória, Deus contigo já falou Vence, irmão, essa batalha, em nome do Senhor 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 Obrigado.